Graça e paz, vocês multiplicados no poder do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Hoje, eu quero profetizar na sua vida, bênçãos sem medidas. Assim como o povo de Israel era abençoado por Deus, assim será você hoje, em o nome do Senhor Jesus. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar o like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos, para que essa palavra chegue a outras pessoas e elas possam ser abençoadas. Jesus é contigo. O povo de Israel caminhava com Deus e eles eram poderosamente abençoados. Por mais que muitas vezes eles errassem, eles sempre se arrependiam e buscavam a Deus e Deus se achegava a eles. É assim conosco também. Quando nós se achegamos a Deus, as bênçãos vêm sobre nós. Não é Deus que se afasta de nós, nunca se esqueça, não. É somos nós que se afastamos de Deus e paramos de caminhar com Deus. E muitas vezes vem o deserto em nossas vidas. Mas hoje eu quero profetizar na sua vida, bênçãos sem medidas. Deuteronômio 8, exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Que você possa guardar na sua memória as bênçãos de Deus, os mandamentos de Deus, para que você possa ser próspero na terra, caminhando com Cristo através do seu Espírito Santo habitando em você. Eu profetizo na tua vida, através do versículo 7 do capítulo 8 de Deuteronômio. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiro, terra de águas, terra de fontes e terra de abismos, terras que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, devides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvará ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. Em o nome do Senhor Jesus, você faz parte do reino de Deus e o reino é Cristo em nós. que todas as bênçãos que estavam sobre Abraão e sobre o povo de Israel venham sobre você. Gálatas capítulo 3, versículo 9 Bendito são todos que, pelo meio da fé, são abençoados como o crente Abraão. Através de Cristo Jesus, que é descendente de Abraão, todas as bênçãos estão sobre você. E eu estou profetizando na sua vida hoje. Não haverá escassez, as portas se abrirão. Deus trará aquilo que você necessita a você e os seus filhos. Deus é contigo. Quero orar por você. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Sobre a tua palavra, Pai, o Senhor fala que o Senhor não volta atrás na sua palavra. Que tudo que o Senhor fala se cumpre. Que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque o Senhor é Espírito, Pai. O Senhor é o Pai dos Espíritos. Então, em o nome do Senhor Jesus, segundo a tua palavra, o que está escrito em Deuteronômio 8, do versículo 7 ao versículo 11, se cumpra, Senhor, sobre estas almas que estão ouvindo a tua palavra. Porque hoje elas estão em Cristo Jesus, cobertas com o sangue de Cristo. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E no nome de Jesus, nós somos abençoados como o crente Abraão, por meio de Cristo Jesus, a qual Ele conquistou a nossa redenção e nos trouxe a adoção como filhos de Deus. As mesmas prerrogativas que o Senhor tem, Senhor, conquistada na cruz, está para nós também. Então, em o nome do Senhor, abra as janelas do céu, abra as portas do céu, abra o celeiro, Senhor, e derrame bênção sem medidas sobre o teu povo, em o nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e deixe o seu comentário. Ajude-nos a divulgar o Evangelho e abençoando as pessoas em o nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia.